A prevenção da infecção é de extrema importância para mantermos a saúde individual e coletiva e pode ser alcançada através de medidas simples, mas de extrema eficácia. Todos nós sabemos como levar as mãos, como usarmos uma máscara, como mantermos a distância social. Talvez seja o único aspecto positivo que veio deste período pandémico, porque as pessoas passaram a ter consciência da importância destas ações. Em jeito de conclusão, e mesmo isto são medidas simples, de fácil aplicabilidade, mas que nos são muito eficazes no combate a infecções.